Fala galera, o sorteio desse vídeo vai ser dessa M4A1S, espiral dourada, muito top pra vocês, só siga os passos, se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar a hashtag Alerta100K e sua trade link aí na descrição também, falar o que você vai achar desse vídeo aí. Vermeza? É isso, tamo junto e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alerta, trazendo mais um vídeo. Antes do vídeo começar, vou dar um aviso importante pra vocês, tá rolando sorteio nesse vídeo. No final desse vídeo, vou tirar um skin lá no PSGONET, passaria com eles pra sortear. O que você tem que fazer pra começar é bem simples, bem simples, só comentar a hashtag Alerta100K, tamo em busca do 100K aí, comentar bastante, comentar sua trade link também, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí pra que você puder, beleza? É isso, bem simples e vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma pegadinha com minha mãe, porém eu vou pagar umas contas pra ela, vai ser um monte de contas que ela lá, eu vou fazer uma brincadeira com ela, fingir que é um desafio e tipo, vai ser muito engraçado. Porque é meu sonho fazer um vídeo desse modo e ela não sabe, ela tá achando que é um desafio pro Instagram, alguma coisa assim, tô falando até um pouco baixo pra ela não escutar e tipo, mano, é uma realização de sonho, né rapaziada? Tem muita gente ter um sonho assim, bem diferente, mas meu sonho é tipo, sei lá, chegar com o dinheiro que eu mesmo consegui, com o YouTube mesmo, com o meu trabalho, que hoje em dia é meu trabalho, e pagar as contas delas. Ainda mais nessa quarentena de coronavírus, espero que todo mundo esteja em casa aí, aí nas suas residências. E não é fácil galera, porque minha mãe não tá trabalhando, então ela não tá conseguindo dinheiro, minha mãe é empregada doméstica, então ela não pode sair pras casas, fazer isso, o trabalho dela e tá sobrando pra mim, entendeu? Então bora lá, bora ver o que vai rolar nesse vídeo aí, tô bastante ansioso, vocês podem ver. Vamos lá ver no que dá e ela já tá olhando pra gente. Rapaziada, é isso, bora pro vídeo. Ó, o desafio vai ser o seguinte, desafio simples, se você ganhar, eu pago uma conta sua, a conta que você quiser. Pega lá, tipo, sei lá, cinco contas sua, que você tem que pagar esse mês. Cinco contas? É, pode ser mais cara que você tiver. Pera aí. Alguns momentos depois... Ó, tem luz, tem água, tem o plano... Você pode colocar também no lugar, tá? Tá, no dia eu também. Tá, tem três contas aqui só? É só isso, tem certeza? Não tem mais nenhuma conta? Não. Não tem? Não, conta sim, não. Só essas três? Não, essas três é o aluguel também. Você vê? E esse aqui? Esse aqui é o plano de saúde. Ponta de? Luz. Luz. E água. Água e tem o aluguel, né? E o aluguel, é. São quatro contas então. Qual dessas daqui você quer que eu pague? Incluindo o aluguel também. Hum, incluindo o aluguel? O aluguel. O aluguel, que é o mais caro, né? O aluguel é mais caro. O aluguel é mais caro. Beleza. Então tem três contas aqui, mais o aluguel. Totalizando vai... É, totalizando vai dar um preço aí, maior. Ah, vai. É mesmo? Então, ó. Se eu te falar que essas três contas aqui, né? Você tem mais o aluguel. Esse mesmo, eu vou pagar tudo. O que você fala? Foi muito bom. Mentira. É seu, presente para você. Ah, ganhei! Presente para você. Nossa, obrigada. Calcula lá o valor que eu vou te dar. Gente! Fala sério, né? Calcula o valor lá. Não, o celular. Vai no celular. Caramba! É um problema. Gente, obrigada. Mais... Não acredito. Não acredito. Calma, Bianca! Ó, é porque meu celular está gravando. Vou parar a gravação, fazer a transferência, aí depois você dá um aviso para a galera. Você dá um agradecimento aí. Gente, obrigado, viu? Olha o papel e dá um agradecimento. Muito obrigado, viu? Gente, eu não acredito. Te amo! Acabei de transferir para ela, rapazada. Falou. Falou cheio. Tremendo. Eu estou, não estou nem achando. É isso. Meu Deus, é que eu olho aqui que eu estou nervosa. Gente! Você merece. Obrigada. Presentinho para te ajudar. Obrigada. Te amo, viu? Te amo, meu filho. Eu te amo. Graças a você, rapaziada. Obrigado! Vamos abrir a caixa de faca aqui. O faca, vamos abrir. Bom, 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 bom. Flore, flipe, butterfly. Deu bom, hein? Deu bom duas caixinhas. Muito bom. Uma abrir de luva também. Três, né? Abri uma de luva. A celuva é boa? Não, não. O cara vai vender a celuva. O cara vai vender a celuva. Vamos querer ela. Abre outra. Midra. A mesa é boa. Uma caixa de luva. Dá uma luvinha boa pra nós. Uma luva top. Ela de novo. Float bom? Abre uma. Ou abriu com essa luva aqui. A luva que eu queira. Midra de novo. Eixa, dá hidra, 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 hidra. Por que não dá essa, velho? Essa hidra é disponível no site. Por isso que estão dando hidra. Provavelmente. Provavelmente. Boa. Vai, vai, vai. Dá um M9. Outra, vai, é fly. Vende essa daqui. Deixa bater fly. 146. 146 dá pra abrir o quê? Cabrinha. Caixinha do Ryan. 156. 15 Arlund. Sua fama não vai custar. Não vai. 4,73. Tem mais uma caixa aqui. Um do X-God. X-God tem que dar. Deu uma faca top pra nós. Deu uma faca top. Top. Deu uma faca top. Tem que dar essa faca top. Top. Nossa, tem que mandar ter fly. Top. M9. Damascus. 16. Fala, galera. Como avisei no início do vídeo. Que ia pegar um skin aqui no CSGonet pra sortear. Então, bora lá. Tô aqui no CSGonet. Tô com alguns bônus points aqui também. Vamos aqui. Vou abrir a caixa do Fallen. Sem miséria. 4, 5 caixas do Fallen aqui. Vamos ver no que vai dar. Abrimos 5 caixas do Fallen. Deu uma USP. Então, rapaziada. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Tem muitos skins. Muitos skins. Vamos vender tudo. Vender tudo por 240. Eu acho que deu um lucro bom. Vamos acabar esses bônus points aqui na caixa do Fallen. Mais duas. Tem que dar alguma coisa muito boa, rapaziada. Muito boa, muito boa. Que esse vídeo aí... Deu uma falida, né? Então, vamos ver aqui. Outras imóveis. É, deu duas imóveis, hein, rapaziada. Show. Rode bola. Estamos com 50 bônus points. Vamos voltar aqui. CSGonet. E vamos lá pra baixo. O Coldzera não tem. Vamos no de device. Quem viu o último vídeo do canal, viu. Que a caixa do device deu certo. Vamos abrir duas caixinhas. Tamo junto. Deixa o like aí. É nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.